Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero estar comentando um pouquinho com vocês como que você vai fazer pra estar pegando o novo token Árvore de Natal e estar trocando por alguns itens aqui totalmente de graça no Free Fire. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deve ficar perante todas as novidades, dicas de Free Fire e for novo por aqui, já se inscreve no canal, são vídeos todos os dias se não vai se arrepender. Também deixa um like que ajuda demais o canal a crescer e sem mais delongas. Bora pro vídeo! E bom galera, é o seguinte tá aqui então, a nova troca de Natal, a nova troca de token que você pode estar obtendo aqui, alguns tokens né, token Árvore de Natal e também tokens Sinos Congelados. Você pode estar obtendo esses tokens aqui e tá trocando por alguns itens. Então aqui tem Granada Letty, também tem a Mochila aqui Letty né, que são skins aqui de Natal né. Então tem também essa skin aqui desse carrinho. Você também vai estar podendo pegar aqui um personagem totalmente de graça né, coletando esses tokens. Então tem aqui o Wolfram, um dos personagens que você pode estar pegando. Também tem o Hayato, que você vai estar podendo coletar. Tem a Capela. E também tem a Moku, então você vai estar podendo pegar aqui um personagem totalmente de graça nessa troca de token. Também tem aqui a Prancha Congelante. Tem algumas caixas aqui né, caixas de armas aqui né, caixa da Doze Velha. Tem várias skins de armas aqui né, da Scar. Também tem tickets de Arma Royale, ticket de Incubadora. Também comida de pet, que não é um item muito interessante. Então basicamente pra você estar conseguindo coletar esses itens aqui de graça né, Você vai ter que estar juntando esse token Árvore de Natal e também esse token Sino Congelado né. Então agora eu vou estar mostrando pra vocês como que você vai estar fazendo pra coletar esses tokens. Lembrando que o evento ainda não está liberado né. O evento libera dia 23 de dezembro, às 4 da manhã. E vai até o dia 31 de dezembro, às 4 da manhã também. E eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 20. Então só pra já estar mostrando pra vocês aqui a nova troca de token. E tirando a dúvida aí de vocês, se vocês estão tentando pegar aqui, como vocês podem ver não iniciou ainda né, Tá não iniciado aqui do lado. Então ainda não dá pra coletar os tokens, nem fazer a troca. Mas eu já vou estar mostrando de maneira antecipada aqui pra vocês né, Pra hora que liberar você já sair pegando os tokens pra garantir todos os itens aqui, Ou a maioria dos itens que você conseguir garantir aqui né. Então basicamente né, pra você pegar o token Árvore de Natal, Você vai ter que estar completando aqui algumas missões diárias né, Que também não foram liberadas, vão liberar no dia 23 de dezembro né. Então você vai ter que estar completando aqui né, Fazer login um dia, jogar 3 partidas, jogar 5 partidas, Eliminar um inimigo, eliminar 3 inimigos, Eliminar 10 inimigos né, Ficar no top 10 em qualquer modo, Ficar no top 5 em qualquer modo uma vez, E fazer buia uma vez. Então acredito que isso aqui vai ser missões diárias né, Que vão estar renovando aí todos os dias, E você tem que estar completando né, Essas missões aqui, Você vai estar completando as missões que vão mudando né, E completando as missões você consegue o token Árvore de Natal, Pra estar usando nessa troca de Natal aqui, E também vai ter esse token aqui, Sinos Congelados, Que ainda não está disponível aqui né, Pra gente ver como que vai ser, Pra estar pegando esse token, Mas também vai ser necessário esse token, Pra estar pegando alguns itens aqui né, Os personagens, Também alguns itens aqui vão ter que, Você vai precisar do token Sinos Congelados, Que ainda não está liberado também, E lembrando que se você coletar aqui todos os dias né, Então aproveita né, Coleta todos os dias, Pega o maior número de token Árvore de Natal, E também esse token Sinos Congelados, Pra você estar conseguindo garantir, O maior número de itens aqui no Free Fire, Totalmente de graça né, Então tem personagem, Tem bastante coisa legal aqui, Que você pode estar pegando de graça, Então não custa nada né, Só completa as missões, E está coletando os itens, E bom galera, O vídeo foi esse então, Só pra estar esclarecendo aí, Algumas dúvidas que vocês poderiam ter, Em relação ao evento de troca de Natal, Então espero que vocês tenham gostado, Espero ter ajudado vocês, Valeu a todo mundo que assistiu, E até a próxima, Falou! Join the battle, Be the legend!